Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou Fausto Botelho, com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos dar uma espiada no mercado de S&P, que apesar de nós estarmos falando de criptomoedas, o que está acontecendo com o mercado americano de ações pode ter uma influência bastante significativa no mercado de criptomoedas. Porque nós entendemos que se aconteceu o que estamos esperando e o mercado parece que está indo nessa direção, ou está dando sinais de que está indo nessa direção, então vai levantar uma poeira danada, nós estamos esperando o mercado de ações americanas cair 37%. Seria simplesmente ele corrigir primeiro nível Fibonacci da tendência que começou lá atrás em 2008. Mas se acontecer isso, some o crédito, provavelmente vem uma recessão aí, as pessoas vão buscar novos investimentos e como o Bitcoin e as criptomoedas já caíram muito, o Bitcoin caiu 50%, já recuperou agora, por outro lado. Mas as criptomoedas todas caíram muito, então talvez uma parcela desse dinheiro possa vir para o mercado de criptomoedas e isso teria uma consequência bombástica para cima no mercado de criptomoedas. Hoje nós estamos com uma capitalização de mercado, estou vendo aqui no site da CoinMarketCap, que eu estou agora mostrando para vocês, de 187 bilhões de dólares. Eu queria comentar também que eu andei falando que eu interpretava esse markets aqui, para quem não sabe, CoinMarketCap é o principal site de consultas de criptomoedas. Quando a gente clica nele aqui, a gente tem a lista das principais criptomoedas listadas pelo seu market cap. Bitcoin com 108 bilhões de dólares e o market cap do mercado todo com 187 bilhões, que não é nada comparado com o mercado de ações. Mas esse markets aqui eu achava que eram exchanges, mas não é. Esse markets, na verdade, são os pares. Pares com Bitcoin, 34% do total. Com Tether, 27%, com Ethereum, 13% e assim por diante. As exchanges são em torno de 200 e poucas. E a gente consegue saber quantas exchanges que são, que seriam as bolsas, né? Aí listando elas, e você faz a lista das primeiras 100, e depois você vai para as outras 100, e depois você vai para as outras 100, e aí de 200 a gente chega em 256 bolsas que negociam Bitcoin. Então são 256 e não 18 mil, uma pequena diferença, né? Peço desculpas aí por ter, se eventualmente informei errado aqui no canal. Mas, então, vamos dar uma espiada agora rapidinho no S&P, que eu estou mostrando aqui para vocês, onde a gente entende que esse processo foi revertido. E se esse processo foi revertido, o mercado deve corrigir Fibonacci. Primeiro nível, o Fibonacci está aqui embaixo, seria 37% de baixa. É uma coisa de louco, né? É, 37% de baixa, quase 38% de baixa. Então, o que aconteceu? O mercado começou a cair a partir de setembro, fez um fundo aqui em dezembro, subiu violentamente até chegar nos topos. Chegou nos topos, eu mostrei semana passada, que ele fez o que eu chamo de bull trap, e fez uma reversão aqui. E agora parece que está inequívoco, que ele reverteu esse processo. E se ele reverteu esse processo, ele deve corrigir Fibonacci desse processo. Então, se ele vai corrigir Fibonacci desse processo, ele cai mais uns... Deixa eu ver aqui... Ele cai mais uns 5%, 6%, tá? E se acontecer isso, aí começa a ficar mais claro que essa alta aqui foi apenas um pull back para esses níveis. E, tendo sido um pull back, então, reforça a nossa análise de que essa tendência foi revertida e que, portanto, vai corrigir Fibonacci. Se corrigir Fibonacci, é aqueles 37% que eu falei. E some o crédito e recessão. E, eventualmente, as criptos podem ser beneficiadas. Então, vamos dar uma espiada aqui nas criptos para ver como é que está o Bitcoin. Então, eu mostro aqui o canal que eu estou trabalhando do Bitcoin agora. E a gente vê aqui no gráfico semanal que o mercado está aí próximo das máximas do dia e está praticamente acima dos 6 mil, né? Se bem que a resistência, quando a gente vai no gráfico de ar, não está exatamente nos 6 mil. A resistência está um pouquinho acima, que a gente constata aqui quando faz a sintonia mais fina. Você vê que a resistência foi percebida pela última vez aqui. Mas, na verdade, essa zona toda aqui que é a resistência. E como 6 mil é um número redondo, pode muito bem a resistência estar nos 6 mil. E se estivesse nos 6 mil, então o mercado está rompendo essa resistência agora. Pô, mas não tem que segurar na resistência? Tem e não tem. Porque se ele está com muita força, eventualmente ele vai romper a resistência. E se isso acontecer, nós vamos falar, puxa, olha, o mercado está com muita força mesmo, né? E por que ele poderia estar com muita força? Aí a gente volta aqui no gráfico semanal e vê aqui, olha, a última alta foi esse tanto aqui, essa amplitude daqui até aqui. Se a gente projetar isso daí, vai dar lá 350 mil dólares, 360 mil dólares. Se a gente projetar só a última alta desse último movimento, nós estamos projetando aqui a 40 e... Quanto que é isso aqui? Não, desculpem, 65 mil e 800 dólares. 65 mil dólares. Ou 336 mil dólares. Então o supermercado está aqui embaixo e tem condições de atingir isso, quem sabe ele está realmente pegando uma força danada, né? Então eu digo mais uma vez aqui no canal que eu acho que quem administra dinheiro, tem dinheiro, tem investimentos, eu acho que tem que pensar seriamente em ter um pedaço desse dinheiro, desse investimento em criptomoedas, especificamente em Bitcoin. Porque a possibilidade alta é muito grande para o Bitcoin. E se você tem dinheiro em ações, embora o mercado já tenha caído, lá fora aqui não caiu tanto ainda, você deve pensar seriamente em se proteger do risco, que eu acho que é iminente, de que o mercado caia muito. Se o mercado voltar a subir, você sempre pode recomprar, né? Então se eu estou errado, o mercado americano vai romper esses topos, e vai fazer uma alta, e portanto o mercado brasileiro, eu acho que o Brasil, eu sou super otimista no Brasil, mas se o mercado americano cair, ninguém escapa, né? Então se eu estiver errado, o mercado americano não cair, e o mercado brasileiro subir, você pode comprar daqui a pouco, e vai perder pouco. Porque se eu estou certo, e se você seguir a minha recomendação, eventualmente os preços podem, você pode ter, deixar de ter uma perda muito grande, né? Queria deixar claro que eu faço essas recomendações, essa recomendação, baseado no fato de eu ser analista de valores imobiliários, registrado na CVM, e que eu não tenho vinculação com empresa nenhuma, nem com o seu dinheiro, nem com nenhuma empresa financeira, nem nada. É uma opinião minha própria, pessoal, que eu publico nas minhas redes sociais. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, e eu te vejo na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.